A cada dia que passa mais um mal tem se espalhado, a corrupção continua avançando O cubo dourado tem despertado os outros cubos numa velocidade muito alta Ele também tem se movimentado ali cada vez com mais frequência Exatamente como eu já havia falado que aconteceria E muita coisa daqui pra frente, galera, vai piorar muito É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje Nós vamos entender a atual condição da ilha E teorizar um pouquinho sobre o que vem depois Vem comigo! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o DS Sejam todos muito bem-vindos ao meu universo Ih, que temporada agitada, né, galera? Todo dia aí tem coisa nova, muita movimentação, né? Literalmente, os cubos não param de se movimentar Por onde eles passam, eles têm espagado o mal Tudo tem girado em torno da ilha E isso é muito interessante porque a ilha é o personagem principal E eu diria, galera, que ela está sofrendo muito Sem muita enrolação, só deixa aquele like aí pra continuar ajudando o canal Não se esqueça de me apoiar na loja, cara A minha tag é o Universo DS tudo junto Quando você faz isso, né, você me incentiva a continuar aqui fazendo o que eu faço todos os dias E agora, sem mais enrolação, né, direto pro tema de hoje Na temporada passada, eu não acreditei que as incubadoras fossem se espalhar, né? Eu realmente sempre acreditei que elas iam ficar ali no máximo em alameda arborizada mesmo Mas agora, galera, é bem diferente Eu acho super possível, né, que toda a ilha seja corrompida Ou pelo menos a maior parte dela E isso não vai demorar a acontecer No começo nós tínhamos ali apenas 5 cubos roxos E por onde eles passavam, eles entendiam ali o território corrompido Mas agora, né, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo Já são 18 cubos roxos na ilha Dois dos cubos, né, geraram mais 6 cubinhos Além do cubo que surgiu lá em Chaminéia Moscantes E a gente já fala desse cubo, cara, fora os outros que vão surgir ainda E por onde os cubos vão passando, o solo e também as árvores têm secado Esse solo aqui não é uma terra seca qualquer, né, como se fosse um deserto Isso aqui é solo alienígena Se a gente olhar lá dentro do cubiverso, né, é o mesmo solo Graças a um bug lá no modo replay, a gente consegue ver ali o cubiverso com as mesmas cores, né, do lado externo Com a mesma iluminação, né, então fica muito mais claro a gente fazer essa comparação De fato, né, se trata do mesmo solo O que está acontecendo é que os cubos estão transformando a nossa realidade no cubiverso E exatamente por isso, né, eu acredito que quando tudo estiver corrompido É possível que comecem a aparecer criaturas do cubiverso fora da bolha Afinal, eu não acho que eles sejam úteis pra raiz deles ficarem apenas ali dentro, né O interessante é que até mesmo a água já está sendo corrompida Vocês sabiam dessa? Nos lugares onde a corrupção se estende ali, até os lagos, até os rios A gente já consegue perceber que a água tem ali uma coloração diferente Uma tonalidade bem escura, né, até parecendo que está suja, poluída E não é por causa do solo corrompido, né, que está ali de baixo Até porque a cor desse solo não é tão diferente assim da terra A ponto de causar tanta diferença na tonalidade da água A gente nadando aqui realmente dá pra ver que essa coloração é da água Não é um reflexo E lá no modo replay isso também fica mais claro Se fosse realmente, né, a água refletindo ali a cor do solo Ao mudar de ângulo o reflexo também deveria mudar Mas nitidamente, galera, isso aqui já é a água sendo contaminada, sendo corrompida E o que eu acredito que vai acontecer é que essa água toda vai secar, galera Inclusive, galera, isso aqui não é só achismo, não Tem até um fato oficial que sustenta essa teoria Lá no teaser da temporada, cara, não no trailer, é no teaser Nós vimos um lugar que já estava completamente corrompido E o rio estava completamente seco Eu resolvi tentar procurar esse lugar no mapa, né, não foi tão difícil assim Como aqui nós temos muitas árvores, né, logicamente o primeiro lugar que eu pensei foi bosque choroso E aí foi só seguir ali, né, seguindo as margens do rio Até encontrar um lugar que tenha detalhes parecidos E o local mais parecido que eu encontrei é justamente o lugar onde a corrupção já começou, cara, olha só Eu tentei pegar ali mais ou menos do mesmo ângulo, né, realmente parece que tem umas árvores parecidas aqui Nós temos aquela pedra ali também, né, realmente parece tratar do mesmo lugar Até também olhando ali o curso do rio E eu realmente acredito, né, que essa água vai secar caso essa corrupção continue espalhando E pensando na velocidade que isso tenha acontecido, eu diria que não vai demorar muito tempo Mas a corrupção não é a única coisa veloz na ilha O Cubo Dourado tá se movimentando muito rápido, galera No começo dava até um certo hype, né, quando ele se movimentava Todo mundo ficava empolgado, né, ó, o Cubo Dourado finalmente mexeu Mas agora nem dá pra acompanhar mais Os ligas até pararam, né, de postar ali todas as movimentações Justamente porque ele se movimenta o tempo inteiro Pra vocês terem ideia, né, galera, no dia 28 Depois dessa última atualização, né, que a gente teve agora Ele estava lá próximo a Chamineste Buscantes Foi quando ele despertou, né, o Cubo que estava ali No momento que eu estou gravando esse vídeo, cara, exatamente um dia depois, né, no dia 29 O Cubo já está lá próximo a Carros Compactados, galera, né, olha só o trajeto que ele fez em apenas um dia E ele inclusive, né, cara, já está ali pra despertar mais um Cubo E o interessante é que cada despertar dura exatamente 22 horas Mas em Chamineste Buscantes durou apenas 6 E o que que isso significa, DS? E pra responder essa pergunta a gente precisa saber, né, se esse processo foi mais rápido devido ao Cubo Dourado Ou devido ao Cubo de Chamineste A gente sabe, né, que esse Cubo de Chamineste é diferente Todos os outros vieram junto com a Nave Mãe, né, cara Mas esse Cubo estava aqui desde o início do capítulo Inclusive, né, como eu já mostrei aqui, pode ser que ele seja aquele mesmo Cubo lá do capítulo 1 Nós vimos ele despedaçando no evento Mas como na virada de capítulo nós tivemos a reorganização da matéria É possível que os fragmentos desse Cubo também tenham se reorganizado Estamos falando de algo alienígena, né, galera Além do mais, galera, lá no treino da temporada X, enquanto o Jones está naquele limbo O Cubo também apareceu ali, galera, intacto, juntamente com a ilha de Lago do Saki Essa quebra de tempo que rolou ali também poderia trazer o Cubo de volta, né Então explicação é o que não falta De qualquer forma, é possível que esse Cubo seja um pouco mais forte E necessita de menos tempo, né, de menos energia pra ser despertado Após o curto processo, né, a área ao redor do Cubo já começou a se corromper também Então aí, né, galera, mais um lugar pra espalhar aí a corrupção Mas existe a possibilidade também, né, que o responsável por esse processo mais acelerado Seja o próprio Cubo dourado Como seria isso? É possível, cara, que o Cubo esteja evoluindo Como se ele estivesse aquecendo Isso explicaria, inclusive, a porquê que ele tem se movimentado com mais frequência E olha só como faz sentido Lá no início ele não se movimentava na diagonal Isso aqui também acelera a movimentação dele, cara Parece bobo, né, parece pouca coisa Mas antes ele só conseguia movimentar em linha reta Fazendo esse movimento na diagonal Ele consegue chegar ali nos seus alvos muito mais rápido Então esse movimento aqui não deixa de ser uma pequena evolução Felizmente nós não vamos permanecer com essa dúvida por muito tempo Nós teremos essa resposta muito em breve Se o próximo despertar que vai acontecer ali em carros compactados demorar 22 horas Aí nós saberemos que o Cubo de Chaminé chamuscantes de fato funciona diferente Agora se esse novo despertar também, né, demorar pouco Aí saberemos que o Cubo Dourado está evoluindo Está acelerando o processo Mas e o Cubo Azul, hein, galera? Como é que ele se encaixa em tudo isso? Eu já fiz algumas teorias aqui sobre ele, né, cara Mas sinceramente eu gostaria de poder fazer testes, né Eu gostaria que fosse possível Colocar ele lá no meio de uma área que está sendo corrompida, cara O que será que vai acontecer? E eu até queria que você respondesse essa pergunta Será que colocando o Cubo Azul ali Ele reverteria o processo de transformação? E o que acontece se a gente colocar esse Cubo, né, próximo a um Cubo Roxo? Será que aconteceria algo parecido com o que aconteceu lá no capítulo 1? Os Cubos iriam se enfrentar, né, um ia drenar o outro O que acontece, cara, se a gente colocar o Cubo Azul dentro do Cubiverso? E o Cubo Dourado, cara? Será que é possível o Cubo Dourado despertar o Cubo Azul? Olha só as perguntas Isso faria ele ficar roxo de novo? Será que isso é possível? Eu estou aqui sempre respondendo perguntas, cara Mas eu gostaria muito que você tentasse responder essas aqui pra eu ler O que você acha que aconteceria em cada uma dessas situações? Vai que eu descubro um excelente teorizador aqui em meio a tantos comentários Espero poder contar com você, cara, né Eu quero muito ver o que a galera acha dessas coisas No mais, gente, eu vou ficando por aqui, né Agradeço mais uma vez por você ter me assistido Tem muita coisa legal pra gente falar Estou prestes a fazer um vídeo, né, falando do ponto zero É quase impossível a gente falar de Cubo Cavs sem falar de ponto zero, né, cara E tem algumas coisas interessantes pra gente falar E você não perde por esperar A gente se vê com certeza nos próximos vídeos, né Eu te espero lá E é isso, galera Valeu, eu fui!